Bem-vindo, todo mundo, aos puxões energéticos com Monish Malhotra. Hoje é dia 8 de junho. Bem-vindos todos, todos. Bem-vindo, moléculas. Bem-vindo aos puxões energéticos com Monish Malhotra. Como a gente foi de ser tão sortudo para brincar com essas energias. O que mais é possível hoje? Que não era possível antes, mais cedo. O que mais é possível? Que não era possível antes. Porque a gente não estava permitindo isso. E agora, o que mais é possível? E aí Obrigada. Os cachorros começaram a latir. No fundo, o que mais é possível, tipo cachorros. Uma das coisas que eu gostaria de convidá-los a olhar hoje é que a chateação não está ocorrendo a você. Qualquer que seja essa chateação que seja acontecendo no seu mundo, você está escolhendo. Sim. Sim, as coisas podem ser chateantes e as pessoas podem te chatear. Mas quem tem poder de te chatear se você não der esse poder a eles? Ah, ok. Uhum. Uhum. Quem tem o poder de te chatear sem a sua permissão? E às vezes você dá esse poder para essas outras pessoas, você deixa com que elas te machuquem. Você estaria disposto a estar presente com isso? E estar em permissividade de seguir em frente e não deixar que as pessoas te chateem. realmente expandam em todas as direções, expandam além da Terra e ao mesmo tempo para dentro da Terra, ela inteira. Vamos expandir em todas as direções esfericamente, expandindo no espaço, no espaço infinito, para dentro das infinitas possibilidades, na alegria infinita. Baixem suas barreiras e baixem suas paredes em volta de você, em torno do seu corpo e agradeça o seu corpo de te aguentar. Agradeça o seu corpo do presente que ele é. Agradeça o seu corpo de te aguentar. Todos os dias. Agradeça o seu corpo de te aguentar. Agradeça o seu corpo. Agradeça o seu corpo de te aguentar. E estar em comunhão com todas as moléculas da Terra e vamos expandir ainda mais. Dê ao seu corpo a permissão de expandir além das contrações e para dentro de infinitas possibilidades. Relaxe completamente para fora das contrações, para fora da dor e para dentro das infinitas possibilidades. Então, o que você gostaria de criar, ter e ser hoje? E que energia poderia contribuir para isso? Que espaço poderia contribuir para isso? Que magia pode contribuir para isso? E permita que o seu corpo relaxe para fora, que ele saia do sofrimento, relaxe para fora do julgamento e relaxe para dentro das possibilidades da bondeza, da bondade, da cura, da energia orgástica, energias criativas e generativas, sexualness, e mais energias generativas. O que mais é possível? O que mais é possível hoje? O que podemos pedir e receber hoje? O que mais? E o que mais podemos presentear? O que a gente pode receber de um dos outros, do planeta, da consciência, do universo, e de uns dos outros, e dos planetas, e da consciência, e do universo. O que mais é verdadeiramente possível? O que mais é possível? O que mais é verdadeiramente possível de gerar, criar e escolher? O que mais é verdadeiramente possível de gerar, criar e ser. Que generosidade de espírito. A gente pode pedir hoje. O que mais é verdadeiramente possível de gerar, criar e ser. E a gente pode ser hoje. que generosidade do espírito a gente pode pedir e ser que generosidade do espírito a gente pode pedir e ser uns para os outros de uns para os outros que contribuição vulnerabilidade é possível para pedir pedir ser e receber hoje a vulnerabilidade é a capacidade de abrir e se abrir e estar disponível de se machucar de novo mas isso não deixar parar a sua vida de novo não deixar isso parar o que mais é verdadeiramente possível o que mais é possível além desta realidade que futuro é possível além dessa realidade que a gente ainda nem sequer pediu e que futuro além dessa realidade que as pessoas têm pedido que a gente não tem pedido que a gente tem pedido e a gente não reconheceu e a gente pode reconhecer que além dessa realidade e se a gente fizer isso a gente permite mais facilidade e possibilidades no nosso universo como pode melhorar como pode melhorar como pode melhorar ainda mais como pode melhorar ainda mais como pode melhorar ainda mais será que é uma possibilidade de diferente pode aparecer se você escolher como pode melhorar é verdadeiramente viver como uma pergunta se você escolher estar na pergunta te permite receber mais estar na conclusão fecha a porta então como pode melhorar ainda mais que contribuição podemos ser que permitiria um futuro sustentável para a terra nos próximos mil anos que escolhas podemos fazer que poderia permitir mais alegria mais dinheiro mais liberdade do certo e errado por agora e para o futuro e tudo que não permite isso vezes deus milhões vamos destruir e descriar certo e errado bom e mal pode pôr que todos os nove curtos garotos e amens e quando vocês estiverem prontos vocês podem abrir seus olhos muito obrigado obrigada por terem participado do puxão energético do Monish Malhotra de hoje espero que vocês tenham um lindo início de semana um beijo e em breve eu encaminharei as gravações tchau tchau tchau